Pra ontem, Pedro, vá pra glória com um abraço Obrigado, bebida, e piaba com seu aniversário Obrigado, bebida, e piaba com seu aniversário Só basta você falar Cabeça, amigo, você pode encostar Cante uma marcha e um samba Antes da sambada começar O tempo é pouco, mas dá pra todos cantar O tempo é pouco, mas dá pra gente cantar Depois me pego até o dia clarear Cante uma marcha e um samba Linda, salu, tenho que lhe obedecer Linda, salu, tenho que lhe obedecer E a sambada não é minha, é de zé e de você Linda, salu, tenho que lhe obedecer Música Piaba tá completando, pintai três anos de idade És toda festividade, com o povo comemorando Batendo palma e cantando, parabéns, Rick Forte Batendo palma e cantando, parabéns, Rick Forte Pô, pô, capricho, por sorte Aqui eu não tenho ginga Piaba lá de Olinda É orgulho da Matador Como o contramestre eu vivo Sendo um campeão de guerra Em Nazaré, minha terra O que faço é positivo E o meu objetivo É cantar pra quem me ama E o meu objetivo É cantar pra quem me ama Se algum louco me difama O que eu posso é lhe dizer Que em breve ele me vê feliz No mundo da fama É cantar pra quem me ama É cantar pra quem me ama Ah, Zé Joaquim já encostou Tá querendo lhe pegar É cantar pra quem me ama 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 É assim que o esvelho faz Música Ô Mariana, vem aqui me ajudar Ô Mariana, vem aqui me ajudar Pegue o mineiro, você sabe balançar Seja o aqui, sua vez é agora Seja o aqui, sua vez é agora A gente se pega e vai até cinco horas Vida, Saulo, eu voltei Meu pessoal já bebeu De laçado eu voltei Meu pessoal já bebeu Daqui pra frente a disputa É entre você e eu Vida, Saulo, eu voltei 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 Já era a hora De eu e você se pegar Já era a hora De eu e você se pegar Vida, Saulo, eu voltei 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 E nada acontecer Com a brincadeira Da gente Já que eu vou sair de frente Eu peço pra Deus te ajudar Eu vou sair de frente Peço a Deus pra me ajudar Vim emar aqui pra sambar Não vou fazer nada estranho Não sei se perco ou se ganho E a sorte de Deus é quem dá Oh Santa Imaculada Forte e eficaz o meu grito Pra mim cantar que improviso Nessas horas desejadas Vou com Deus, não tremo nada Porque tá tudo em minhas mãos Vou com Deus, não tremo nada Tá com tudo em minhas mãos Se tá com fome, tô pão Tá com sede, tô garata Se parte, eu tô lhe tapa E começou a confusão Deus é o mestre dos mestres Peço pra me ajudar Me dê força pra eu cantar E passar em todos os testes Pra o povo que me conhece Sair da aqui satisfeito O povo que me conhece Sair da aqui satisfeito Deus me dê força no peito Pra cantar maracatô E ao mestre que me dá saúde Ajo de todo o mesmo jeito Ajo de todo o mesmo jeito Ajo de todo o mesmo jeito Estou num campo de guerra, tô num campo de batalha Mas eu não ando com arma pra não atirar em ninguém É isso que me convém, vou dizer como é que faço É isso que me convém, vou dizer como é que faço Meus versos é tudo pesado, desde o tempo de criança Que cada bala é um samba e um buraco que eu faço Venho falar no presente, no futuro e no passado Pra cantar improvisado, sou um mestre consciente Espero sinceramente defender minha nação Espero sinceramente defender minha nação Trouxe o meu escondação, quero vencer a sambada E comer a pia passada hoje na associação Mas se quer minha piaba Você vai ter que pescar Pode procurar o mar Ou um rio onde tem ela Porque eu sou uma fera no meio da multidão Porque eu sou uma fera no meio da multidão Ando com minha nação Isso eu não vou negar Que eu vim pra despenar Em aliança seu pavão Eu já fiz uma sambada Com a pia passada e ouro Eu não desci desaforo Também não soltei piada A festa foi animada e a gente lá foi sincero A festa foi animada e a gente lá foi sincero Vinda eu te considero Mas vou logo te avisando Também contigo brincando Eu não desci mais sincero Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Talvez sou que me enfermato, fazia o trabalho exato Recebia por semana, já enfrentei Jitirana, Malícia e Calumbi Já enfrentei Jitirana, Malícia e Calumbi E tanto povo insisti, hoje eu tenho essa missão De ser mestre do pavão pra dar em você aqui Se quer outra profissão Pode ir lá em Tabajara, mas pra se na minha casa Um trabalho vou lhe dar, isso eu não vou negar Tô cantando de improviso Isso eu não vou negar, tô cantando de improviso Só bato no pé do ouvido, agora aqui acato Que você é um empacado e pode catar lixo Tô cantando de improviso Eu também já fui esperante, vendi a flor da na feira Paname, laranja, pera, foi um bom negociante Achava muito importante, vender laranja e caju Achava muito importante, vender laranja e caju Também já tomei pitum, mas já deixei de beber E hoje eu venho daí você cantando baracapulha Mas se é um bom vendedor Bote um banco na feira E não faça a cara feia E lá pode ficar vendendo A galera tudo vendo você logo ali A galera tudo vendo você logo ali Sei que você é ruim no meio da rapaziada Mas se tu vender goiaba Vem dar uma goiaba pra mim Tô sendo até agora O mestre em revelação, estou aqui no pavão Pra conquistar a vitória E mestre fraco de fora não é fácil me vencer E mestre fraco de fora não é fácil me vencer Se for cobra e me morder e seu veneno me atacar Em frente ele me matar, é ele quem vai morrer O seu veneno é um colega, mas ele não bate em mim Porque o mestre ruim, que não tem qualidade Chego aqui nessa cidade, tenho que aprender a respeitar Chego aqui nessa cidade, tenho que aprender a respeitar Se não sabe improvisar, se sentar num tamburete Passa a noite num cacete, sem poder se levantar Chego aqui nessa cidade, tenho que aprender a respeitar Chego aqui nessa cidade, tenho que aprender a respeitar Forte igualmente a sanção, valente como um leão Que é o maior predador Você age como um fã do Iteás da Rádio Guará Agir como um guador Iteás da Rádio Guará Cantar feito um sabia, ser veloz igual o vento Mas se não tiver talento, não pode me enfrentar Se o samba é muito maneiro, parece um isopor Eu vou dizer ao senhor que pode se aposentar Se não sabe improvisar, não canta a boca e se cala Se não sabe improvisar, não canta a boca e se cala No meio da rapaziada, eu não quero desespero Que meu samba é mais maneiro, pesa cinquenta toneladas E que se mestre estiver com mais de sessenta anos Não pode mais fazer plano para enfrentar José Pode ser de Nazaré ou de qualquer outro setor Se vindo ao interior ou mesmo da capital No maracato rural, ninguém tira o meu valor Nunca pensei que João Paulo Tinha um irmão ruim Você tá no meu jardim Vai ter que comer fulgor Eu vou dizer ao senhor, fica desmoralizado Eu vou dizer ao senhor, vai ficar desmoralizado Sou poeta, canto pesado Aqui eu meto nos pés Tem costume de galo, véi É passar a noite apanhado E mestre novo demais Com trinta anos ou menos Se seja grande ou pequeno Não vai tirar meu cartaz José Joaquim, aonde vai a sua parada sustenta? José Joaquim, aonde vai a sua parada sustenta? Se os veste que me enfrenta Desmanchou todo o segredo Os velhos não têm o medo E o novo final, minha velha Na outra sambata, amigo Você estava melhor Mas agora tá pior Você pode decorar Peça pra João Paulo ensinar Samba de Maracatu Peça pra João Paulo ensinar Samba de Maracatu Mas vou me montar em dor Fica aí chicoteado No pé do pau apanhado Tudo mais seguindo a saúde Música 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 Pra vida a gente nasce Depois começa a crescer Se fica velho é que vê Há diferença na face Mas se o poeta tem classe Mostra logo no começo Mas se o poeta tem classe Mostra logo no começo Hoje eu já sei que eu mereço Conseguir ser um bom mestre Vendo as coisas que acontecem Que eu tento, mas não esteja Sabo passado ensaiar-se Somente pra me pegar Começa-se a decorar E ainda não vi nada No meio da rapaziada É assim que vida faz No meio da rapaziada É assim que vida faz Se correr eu corro atrás Tô-lhe uma pisa de rima Se cair passo por cima Que eu sou mais vado demais Quando eu nasci Fui criança Depois fui adolescente Me lembro de alguns presentes Que eu ganhei na minha infância E sempre com a esperança De poder viver em paz E sempre com a esperança De poder viver em paz Pois que no hoje sou pai Me lembro de todas datas Que a mocidade é ingrata E passa depressa demais Eu vejo o bambu gemendo E pinta e amontado Com seu espinhaço pegado Até o dia amanhecer Eu sou melhor pra você Escuta que eu diga tu Eu sou melhor pra você Escuta que eu diga tu Eu vim pra tomar pinto Meu tiragosto é pimenta Quero ver se tu me aguenta Cantando aracadou Quando eu era pequenino Tomava banho em açude Jogava bola de grude Junto com os outros meninos Mas pra cumprir meu destino Muitos anos eu estudei Como mestre eu não sou rei Mas canto em qualquer assunto E quem não improvisa muito Não sabe tudo o que eu sei Quando eu saí de casa Minha noiva perguntou Ô meu filho ensambador Aonde é que tu vai? Eu lhe respondi Rapaz, eu vou dar uma sambada Eu lhe respondi Rapaz, eu vou dar uma sambada Quando for de madrugada Vou ficar lhe observando Pra ver o mestre apanhando Antes da gente chegar em casa Eu vim pra esta sambada Com o pé direito na frente Vim pra cantar samba quente Até alta madrugada E linda meu camarada É quem vai pagar o papo E linda meu camarada É quem vai pagar o papo Vem pra compre meu contrato Daqui até cinco horas Vê se você samba agora A gente tem uma sambada A gente tem uma sambada De madrugada A gente tem até cinco horas Não joguei conversa fora Cantando maracatu Não joguei conversa fora Cantando maracatu Escuto o que eu digo atu No meio do pessoal Vou tirar o carnaval Pensando na pista que eu deito Jogado eu sou o Romário Um seco, um rongadinho Sou um caca, um robinho Entra a festa ordinário Faço o que for necessário Pela minha brincadeira Faço o que for necessário Pela minha brincadeira Na portora brasileira Na portora brasileira Tô começando a subir E filha não vai conseguir Amarrar minha futeira Não preciso da sua profissão Porque eu sou uma fera Eu toco a minha rabeca Que papai me ensinou Vim a mostra meu valor E seu caminho ficou estreito Vim a mostra meu valor E seu caminho ficou estreito Vou puxar nos seus cabelos No açúcar e na ladeira Piso na sua cabeça Sai baixo o cudo de todo jeito Cantando eu sou Vila Nova Um E.D. Missou Lisboa A minha atoada é boa Pra passar em todas as provas Sou um mestre que renova Cantando Maracatu Mestre que renova Cantando Maracatu Sou E.D. Valdo Zuzu Igualmente aos nanas Cantando samba e o pato Em dez mestres igualmente a tua O primeiro samba da noite Eu vi você me acorchar Meus parabéns vou mandar Tô vendo que melhorou Eu vou tirar seu valor Cantando a noite todinha Eu vou tirar seu valor Cantando a noite todinha Sou cueta a vitória é minha Com essa piapa de ouro Mestre gaguejo leva couro Apanha da noite todinha Chambandeu sou gozadão Chambandeu sou gozadão Faço tudo quanto eu sei Pra defender o pavão E todo meu espogazão Se enche de alegria E todo meu espogazão Se enche de alegria Ainda cedo não sabia Que no meu pavão dourado Breve eu serei coroado O príncipe da poesia Vou arrancar sua coroa Antes de eu voltar pra casa Quando eu chegar em Tabajara Sabar que sou vitorioso Cantei, agradei ao povo E fui melhor de que tu Cantei, agradei ao povo E fui melhor de que tu Vai brincar de papangu Deixa essa profissão Tô vendo a população Dizendo que eu deito Eu passo velho Se o verso é com defeito Você faz samba quebrado E os samba são arrumados Se o verso é com defeito Gosto de chupar confeite E você chupa picolé Deixa eu chupar confeite E você chupa picolé Eu moro em Nazaré Você em outra cidade Eu sou mestre de verdade Quem ainda quer ser mais não é Eu sou mestre de verdade Quem ainda quer ser mais não é Eu sou mestre de verdade 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 Eu sou nem você pode mudar Que seu mestre é muito ruim, ele já apanhou de mim Vem de novo pra apanhar, vou lhe desmoralizar na manhã essência do dia Vou lhe desmoralizar na manhã essência do dia Tá do jeito que eu queria, só faço tudo correto Você é um mestre velho e um novo na poesia Eu tenho uma boa altura, você é muito baixinho Eu tenho muito carinho pra defender a cultura Você com essa loucura só pode ficar pra trás Você com essa loucura só pode ficar pra trás Eu aumento meu cartaz, você vai perder o seu E samba assim como eu, você se dá onde não faz Comigo a pisada é essa, com os outros lá eu não sei Comigo a pisada é essa, com os outros lá eu não sei Passou a hora do recreio, tá na hora da macaca Fecha o corpo em buraca, faça a loucura e lá vai Eu vou entrar no galope pra ver se você melhora Entra no galope pra ver se você melhora Pode o que tiver pra fora pra ver se agrada ao povo E se tiver galope novo vai ter que cantar agora Zé Joaquim me convidou pra eu ir na sua casa Zé Joaquim me convidou pra eu ir na sua casa Quando eu cheguei na praça, ele pediu pra eu entrar Começamos a conversar e pra mim não faltou nada Faça tudo o que puder pra ver se me acompanha Faça tudo o que puder pra ver se me acompanha Não vá fazer se monha, defenda a sua nação Não deixe seu esforgazão sair daqui Me convidou pra dormir Eu não podia negar Eu não podia negar Começamos a conversar Ainda eu era criança Fui dormir na sua cama e um beijo tá lá no sofá Defenda a sua piaba Que eu defendo o pavar Defenda a sua piaba Que eu defendo o pavar Se não tiver condição E se vir canta besteira Vai passar a noite inteira Sofrendo na minha mão Quando amanheceu o dia Não tava de cara feia Quando amanheceu o dia Não tava de cara feia Eu abri a geladeira Ele pediu preparar Ele mandou-se sentar Que o café tava na mesa Vinda hoje eu vim aqui Fala em todo idioma Vindo hoje eu vim aqui Fala em todo idioma Desde matelas que eu progama Deixa você apanhado Que hoje eu vim preparado Para aumentar a minha mão Zé Joaquim, João Paulo e Dita Foi conversar lá na praça Zé Joaquim, João Paulo e Dita Foi conversar lá na praça São Paulo disse pra rapaziada E ao povo do Maracatu Dizem que Dinda Salom Mandava na sua casa Se Dinda tivesse fama Hoje chegava o final E se Dinda tivesse fama Hoje chegava o final Essa terça e pedestal Você tá diminuindo E eu agora tô subindo O meu terceiro lateral Você está no apertado, parece um pinto novo Você está apertado, parece um pinto novo Deu uma volta no meio do povo Vai casar, troque a camisa Enxuga o suor da pisa E volte pra apanhar de novo E volte pra apanhar de novo